Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora da Power do Grupo Maravilhoso e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês abrindo caixas da semana 11, terceira semana do vitrine 3 mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações deixe seu like, seu comentário, se você quiser saber qual foi o meu pedido de surpresa e o que veio na caixa dessa semana, é só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Olá pessoal, vou começar falando para vocês aqui, ó, eu comprei um saco plástico médio, tá? Da Tapar mesmo, tem na lista de acessórios, tá gente? Deixa eu abrir aqui um para vocês verem, ó vem, se eu não me engano, 10 unidades, ó, ele é um tamanho bom, viu? Eu gosto para embalar e aqui, como na minha cidade está faltando um saco a linha, então eu tive que comprar dessa aqui de acessórios eu pedi 3 paparapatê, as 3 vieram nessa cor laranja, tá? é, gente, meu pedido, assim como na semana passada, está sendo um pedido pequeno porque hoje vai fechar tudo aqui na minha cidade, hoje é sexta-feira, a partir de 8 horas da noite vai ser fechar total, tudo, 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 a única coisa que vai funcionar é hospital e farmácia apenas, mercado, nada disso esse final de semana vai funcionar, então assim, eu não tenho como sair para entregar mercadoria e nem tem como os clientes virem até aqui em casa para retirar, então assim umas coisas aqui são das minhas caixinhas, é, cliente de caixinha, né, eu envio para todo o Brasil e uma peça ou outra aqui é cliente que vai vir buscar hoje antes das 8 horas da noite depois disso é, fechou total aqui, então eu não estou investindo porque eu não tenho dinheiro para investir e deixar a mercadoria aqui até tudo isso passar, né, então estou fazendo tudo friamente calculado, tá? um espremedor de cítricos também na cor vermelha e uma pá para cereais também na mesma cor vermelha e aí vem uma tigelinha maravilhosa, já tem dono, tá, nessa cor aqui de laranja vitrine, pedi um packzinho com 3 vitrines, né, 3 vitrines, gente, cada pacotinho vem 3 vitrines tem um packzinho com 3 pacotes de vitrines, foi isso que eu quis dizer e uma VP também, e veio uma VP também é, veio esse kitzinho aqui de Refri Line, uma Refri Line de 200ml uma Refri Line de 530ml e a outra de 1.1 litro ela é ideal para você colocar alimentos na geladeira, né, ó linda, ela tem essa transparência com essas flores aqui, folhas na corzinha laranja e esse kitzinho aqui já tem dono, tá bom? e hoje é sexta, esse vídeo ainda vai ser hoje ainda então estamos fechando a última semana do vitrines 3 caso você tem interesse em alguma peça, é só entrar em contato comigo para o número que está aparecendo aqui no cantinho da tela utensílios que ficaram desbloqueados, graças a Deus, na terceira semana do vitrines então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de concha e de maneira eu pedi duas, porque uma é venda e uma era para eu ter a pronta entrega só que eu acho que já vendi, minha cliente vai vir aqui, a Mônica ela vai vir aqui só para ver se realmente ela vai querer e graças a Deus já está vendido então aqui, ó, tem um embaladinho vou mostrar aqui o outro para vocês gente, esses utensílios aqui, ele é amado por todo mundo, né? ele é 2 em 3, aqui nós temos 3 em 2, gente aqui nós temos a concha e a escumadeira tá vendo esse detalhe aqui, ó, que você pode encaixar tá vendo? Encaixei aqui em casa, por exemplo, eu gosto do caldo de feijão e meu pai gosta do caroço então aqui, a gente pega o feijão e faz isso aqui, ó, tá vendo? aí coloca o caldo no meu prato e o caroço no prato do meu pai, tá? e você também pode usar separadamente nesse tomzinho de turmalina, gente, é maravilhoso, né? ó, maravilhoso então tem um aqui vocês podem mexer coisa quente lógico que vocês não vão deixar lá se tá fervendo feijão, por exemplo, mexeu vai deixar lá dentro da panela, né, gente? aí vai estragar a tapoer e aí, ó, lembrando, né? que a tapoer dá garantia dos produtos contra problemas de fabricação contra a mausa a garantia não cobre nós temos esse aqui, que é o garfo e a espátula isso aqui, gente, é ótimo pra você passar recheio ou cobertura em bolo perfeito pra isso, viu? e vem a espátula aqui também, ó o garfo, perdão, como vocês podem ver vem grudado pra você pegar assim, tá? ou usar separadamente temos esses dois aqui também, ó que é a espátula de cortar e a quadrada também você pode usar desta forma ou usar separadamente e nós temos aqui as colheres do garfo esse garfo aqui maravilhoso, gente a gente tem aqui em casa inclusive, eu tinha o colorido quem é na época do colorido? comenta aqui porque tinha o colorido, né? eu era na época do colorido aí eu troquei todos os meus utensílios pelo vermelho e agora eu vou trocar todos os meus vermelhos por esse turmalina porque eu amei eu tenho algumas peças vermelhas mas assim, turmalina eu gosto muito mais do que vermelho né? então, já até vendi o meu kit vermelho, gente já até vendi foi só pensar assim vou vender a noite minha cliente já tinha me procurado pra comprar então assim, né? é um sinal e aí, gente maravilhoso e aí também esse pote utensílios que ele veio justamente assim demonstrando desta forma no vitrine, né? e vamos aproveitar, né, gente? porque no próximo vitrine não vem esses utensílios só vem esses dois aqui, ó e fora de promoção se eu não estiver enganada no quatro, vem? vem, né? eu tô confundindo, gente já confundi com outra coisa aqui eu já até sei qual foi a minha confusão ó, vem sim só não sei se está na mesma promoção tá? ó então linda esse pote utensílios também foi venda é... ainda de acessórios, gente duas pababatedeiras vieram nesse tom de mint esse aqui porta detergente olha que lindo, gente esse aqui é da minha cliente do Sul tá? minha cliente Rose um beijo ela encomendou agora pra essa terceira semana chegou, né, gente? maravilhoso e... o que nós temos aqui? é... uma tupper caixa de açúcar sim, gente os utensílios estarão no vitrine 4 só não estarão na promoção a única que vai estar na promoção é a espátula mais a espátula triangular e a concha com a escumadeira por 45 reais o restante não estará mais na promoção tá? uma tupper caixa de açúcar da linha preto e branco tá? é... está na promoção ainda né? e aí eu tive encomenda de uma caixa de açúcar e ela tem a capacidade de 1.7 litros e aí tinha um pedido essencial no site que eles liberaram né? é... ainda tem agora na última semana então quem quiser é só entrar em contato comigo sal, café e feijão da linha preto e branco na semana passada veio da linha bistrô né? e aí agora é da linha preto e branco só comprei um esse aqui por enquanto né? até esse vídeo de aula como eu vou receber cliente aqui hoje eu não sei se eu vou vender é... ele está a pronta entrega gente eu não investi tanto quanto a bistrô porque a bistrô tem mais facilidade de vender do que a linha preto e branco ainda mais que é uma... uma linha que eles falaram que logo eles vão tirar de vitrine que é a bistrô como todo mundo já sabe então eu prefiro investir mais no bistrô e graças a Deus já foi tudo embora glória a Deus e aí a kit pb eu só peguei um mesmo tá? então sal, café e feijão dessa tigela maravilhosa elegância de 2.3 litros é... eu até fiz o vídeo do meu enxoval falei pra vocês que eu tinha medido acho que eu não liberei esse vídeo ainda e aí gente minha consultora precisava porque ela tinha uma encomenda rápida a cliente queria logo então eu tirei do meu enxoval é... dei a ela e aí ela me pagou e eu comprei essa tigela aqui que foi brinde semanal durante o vitrine 1 né? foi brinde semanal durante o vitrine 1 tigela elegância policarbonato maravilhosa vai ao freezer vai ao microondas como vocês já sabem e ela é linda gente pra servir também maravilhosa essas travessas aqui né? foi um pedido só tá? de 649 reais não pedi primeiro nível gente porque pra mim essa semana não daria as travessas a toalité né? eu tenho encomenda de duas e aí eu pedi o packzinho gente ó uma vem com a concha tá? essa cor aqui é a que tá no vitrine não tem nem o que falar né gente? ó linda a linha mágica ó só pra vocês verem como ela é ela é fosca tá gente? ela vai ao microondas pra aquecer um alimento não pra fazer um cozimento tá? então muito cuidado com isso aqui embaixo vem as informações ela vem com fodenzinho também pra vocês verem como vocês podem perceber a colher ó ela pode ficar encaixada na tampa tá vendo? esse é todo charme né gente? da peça eu acho lindo esse charme que ela tem aqui ó vocês conseguem ver daí? ó aqui tem uma aberturinha que você pode deixar sua panelinha sua travessa aberta pra ir ao microondas sem a colher né gente? pra ir ao microondas ela vai assim e se por exemplo você não estiver usando você pode deixar fechada pra não entrar nenhum e coloca a colher aqui em cima e caso você esteja usando com a colher você também pode encaixar a colher aqui e deixar dessa forma ó porque ela não cai tá vendo? gente é maravilhosa só vocês encaixarem aqui ó perfeita então tem essa de 1.1 litro tem essa aqui a soperinha de 1.8 e tem através deixa eu até colocar aqui porque depois eu vou me perder e tem essa travessa também de 1.8 litros tá? comenta o que vocês acharam desse kit aqui se vocês gostaram um é da minha cliente Priscila um beijo Pri ó maravilhosa tá? aqui está é vamos falar do brinde semanal primeiramente vamos falar do brinde semanal um pedido de 330 reais essa travessinha aqui a toalité tijerinha toalité 550 ml e com um pedido de 629 reais gente essa aqui que eu estou em love por essa peça gente sério eu vou trocar a minha a minha vermelha eu vou trocar porque eu amei a cor porque super combina com um PDA né? então assim gente eu assim me sinto na obrigação de ficar não é um negócio que nossa eu sim sabe? não é um negócio que eu queira estou louca porque eu amo esse tom amo rosa não é que assim eu estou sentindo uma obrigação de ficar vocês estão me forçando a ficar então por favor não fica comentando aqui no meu vídeo fica ali porque eu só fico porque vocês me forçam a ficar se não fosse vocês estarem torcendo para ficar eu não ficaria gente porque graças a Deus eu não sou a louca da Tupperware tá? não sou não vem dizer que eu sou a louca da Tupperware que eu não sou não ó gente mas é linda eu amo esse detalhe aqui na tampa não dá para vocês verem tá claro aqui ó eu amo mas ela tem um detalhe de flores na tampa conforme você vai movimentando você vai vendo e é perfeita ela tem a capacidade de 10 litros e ela é simplesmente maravilhosa e agora nós vamos para minha caixa surpresa vamos aqui ao momento confesso que me arrependi porque eu não pedi no meu pedido eu pedi no pedido de uma consultora que não ia querer e tirei do meu me arrependi me arrependi porque eu sei que poderia ter vindo vindo tipo umas peças aqui que eu queria duas poderia mas eu me arrependi agora é tarde né meu amor só tá for liberando aí de novo vou mostrar vocês veio bota banana eee dispensa comentários né gente dispensa comentários sobre esse porta vou fazer um sorteio brincadeira, gente, ó um porta banana, tá é, veio gente, esse aqui é perfeito esse aqui é perfeito, é o modular a minha mãe já tinha esse aqui grande que veio, acho que, nas ofertas logo que a gente entrou, tem muito tempo ele é importado, né e aí veio nas ofertas, eu não lembro o que foi que aconteceu que minha mãe acabou ficando, ela usou uma vez só pra colocar cereal, gente, suquiles nunca mais eu usou, eu estou conversando com ela aqui pra ver se a gente não faz um modular e eu pego essa peça pro meio enxolar e veio no tamanho menor esse aqui é de 1.6 litros e sabe o que eu mais gosto, ó vem aqui pra você despejar o conteúdo, ó, vocês conseguem ver, né, o tamanho do e aí ele vem essa transparência aqui, ó, que eu amei e aqui embaixo, vocês conseguem ver na tampa que tá escrito onde apertar são iguais instantâneas e se aperta aqui, ó você aperta aqui pra abrir e pra fechar é a mesma coisa e aí, por exemplo, você colocou sucrilhos aqui vamos dizer ou farinha ou qualquer outra coisa ao invés de você colocar preencher quando estiver acabando por essa parte você tira essa tampa aqui e coloca, porque o que for mais antigo vai permanecer aqui embaixo e o mais novo vai permanecer aqui então não vai estragar o alimento é isso que eu mais amei nessa peça inclusive, eu acho justo, né, vir essa peça pra venda tanto em outras cores né, gente, porque já vi em outras cores já vi nessa parte aqui onde é rosa e amarelo já vi ele num tom de fujo tipo, esses tons aqui, ó eu achei lindo inclusive, tá, pra ver, vocês poderiam liberar né, ó e aí, gente é minha uma outra consultora minha também pediu o kit surpresa e veio outra peça dessa aqui e eu já vou fazer o que com ela já troquei com ela e aí eu vou comprar, né essa outra peça porque eu amei colocar cereal outras coisas também aqui dentro essa caixa maravilhosa que eu não vou vender né, gente é esse modular maravilhoso ele é de 4 litros eu tenho uma peça dessa aqui menor que eu acho que é a minha de 2 litros e meio uma coisa assim que eu ganhei da minha distribuidora há um tempo atrás ó e aí, gente linda, né desculpa o meu bigodinho, né tá suando pra vocês mas tá muito quente aqui em virtual Jesus ó maravilhoso, gente lindo e essa peça aqui eu não vou vender porque eu já tenho e vai combinar com as minhas coisas né, gente tem peças assim que eu tenho uma dozinha eu vou confessar pra vocês de vender e como eu já tenho outra é pra fazer o kitzinho mesmo veio uma freezer time de 290ml tá já está vendida veio essa aqui, gente de 550ml essa toque mágico também já está vendida tá cinza com branco e veio essa caixa de 1.7 litros aqui por enquanto, né eu falo sempre por enquanto que às vezes antes do vídeo pro au eu já vendi a peça e aí por enquanto não está vendido tá bom então é isso e esse foi o vídeo de hoje ai fiquei até sem ar gente estou tendo falta de ar estou tendo umas complicações ô meu Deus quase covid né tenho passado um pouco mal então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo gente gente, meu cabelo aqui ficou horrível agora espero que vocês tenham gostado do vídeo se é novo no canal inscreva-se ative o sininho das notificações deixe seu like seu comentário me siga no instagram meu nome o arroba vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela tá bom e é isso comentem aqui qual das peças que vocês mais gostaram se você é com top de um kit surpresa que veio na caixa surpresa de vocês comentem aqui que eu quero saber tá bom um big beijo e até o próximo vídeo tchau